Música Então galera, eu tô aqui no novo server de Pixelmon que eu falei pra vocês, eu falei pra vocês no último vídeo Que enfim, eu trazei pra postar, como vocês sabem, eu achei que eu tinha postado, eu não tinha Foi uma confusão, mas basicamente agora vocês estão sabendo que eu quero iniciar um série em outro server E esse server aqui foi indicado por vocês mesmos, que é o WTF Pixelmon, não sei como chamam esse server Porém, eu não sei se eu tô gostando dele, tem algumas coisas que eu não tô gostando, mas eu instalei o shaders E deu vontade de jogar nele por causa do shaders, foi basicamente isso, não vou mentir pra vocês não Mas eu vou mostrar pra vocês um pouquinho sobre o server e depois vocês opinam Eu já joguei um pouquinho nele, eu tô com o Frogadier level 20, eu já gravei nele muita coisa Só que eu perdi todos os vídeos que eu fiz nele, então meio que não adiantou muito eu gravar Mas o importante é que, é eu mostrar pra vocês os meus objetivos nessa série e tudo mais Basicamente o que eu quero fazer nessa série aqui, eu quero ter pokémons que eu nunca tive São pokémons da terceira, não, da terceira não Da, olha, as temporadas que eu nunca explorei muito Back and White, XY, Alola e Galar Essas são os quatro tipos de pokémons que eu quero ter nessa série Então, não tem muito segredo, é basicamente isso Eu quero jogar nesse server, eu tô um pouco frustrado com algumas coisas nesse server Tipo o que, Dorin? Tipo, o Dudu não tá com o visual novo dele O Dudu nesse server aqui, ele ainda tá... Como eu posso dizer? O Dudu, ele ainda tá quadrado, sabe? Daquela versão do Pixelmon lá atrás, quando não tinha muita coisa O Goldin tava quadrado também, quando eu entrei na água Então, isso são coisas que me desanimam um pouco Só que, tem muita coisa boa também nesse server Como ser um server brasileiro O chat pode ser inteiro em português Usar administradores, se vocês tiverem algum problema Eles vão falar com vocês em português Então, eu acho que vai facilitar a vida de muita gente no server Sem contar, né, que quando é português Tudo fica mais fácil Então, eu tô pensando em iniciar uma série nesse server Ele tem a mecânica A gente não precisa seguir nada do servidor, né A gente tem aquele costume de criar uma vila e tals E viver por nós mesmos, né Independente das regras ou qualquer coisa do servidor Obviamente, seguindo as regras, né Porque a gente faz parte do servidor quando a gente entra nele Só que vivendo o nosso estilo de gameplay e tudo mais Eu não sei se aqui já está adicionado os pokémons de Galar A versão do Pixelmon desse aqui já tem os pokémons de Galar Só que eu ainda não vi nenhum deles Porém, vamos jogar aqui, né Ainda tem as outras criaturas Ainda tem os pokémons de Alola Então, tem bastante coisa Vamos dar uma explorada aqui E tentar achar pokémons que eu nunca tive Basicamente é isso Vocês podem dizer aí os pokémons que vocês gostam Os pokémons que vocês admiram Da... De Alola Do Black and White Vocês sabem que eu sou muito mais focado nos Pokémons das primeiras gerações Até a quinta, pelo menos São as gerações que eu mais acompanhei Quando eu era criança E as gerações que trazem mais nostalgia pra mim Porém, nessa série eu estou muito aberto pra pokémons novos Eu não quero ter os mesmos de sempre Eu quero meio que inovar Uma coisa que eu posso fazer é Batalhar com pokémons de fogo, né Ou pokémons de planta Ou inseto Também vão ser bons pokémons pra batalha Eu coloquei esses shaders aqui Que deixa bem bonitinho E à noite a lua consegue iluminar bem É um shaders light Aquele mais... Feinho que tem não, né Mas o mais básico que tem Mas só pra dar uma vida aqui pro server E deixar tudo mais bonito Eu espero que dê certo, né Aqui eu não tô achando tão escuro Então pelo menos eu acho que eu não vou precisar de nada pra aumentar a luz Ah, você eu posso pegar, hein, zebrinha Você equilíbrio Nível 20 Ok Nível 20 é um nível legal pra pegar Vem aqui Bitzel Nossa, é difícil falar esses nomes, né Tem um nome aí que se você não conhecer você nunca adivinha Mas acho que esse é Bitzel Aqui, ó Mandei um pouco mais errado já Seria muito melhor Eu vou começar com o litro Mas ok Muito provável que eu... É level 20 Não Eu tenho chance de não morrer se ele não usar ataque elétrico Mas ele é um pouco mais elétrico Então tem muita chance de ele usar ataque elétrico Eu vou usar leak Pra eu tentar É... Básica Opa Nice Os leaks vão dar certo aqui Usou leak Crítico Nice Agora é só mandar aquela pokebola Mandar aquela ultra bola Porque não tem porque eu mandar pokebola veloz com esse tempo de batalha E nice 1 2 3 E nice Nice Já temos aqui o nosso Bitzel Eu vou focar em fazer alguns pokémons perfeitos Só que eu tô muito no início do server E meu terreno ainda é pequeno e tal Ah, vou passar as coordenadas pra vocês Só deixa eu ir pra casa Eu já passo pra vocês as coordenadas da vila Se alguém quiser jogar aqui Eu sei que tem bastante gente que já joga nesse server Foi até por isso que eu escolhi Porque se vocês já jogam nesse server É bom, certo? Vocês vão precisar abandonar tudo pra ir pra outro server Vocês podem continuar com as suas coisas Mas basicamente então X Menos 4072 Y94 E Z 8491 É basicamente isso então Pra quem quiser ver jogar aqui comigo Tá mais convidado High Horn Ah, High Horn Desculpe, mas Esse Bitzel ele é o que? Status Ah, ele é anão, coitado Ah, esse Bitzel aqui tá bonitinho também, véi Vou pegar esse Bitzel Deixa eu só curar meus pokémons Aí eu pego aquele Bitzel Eu vou chamar de Bitzel, tá? Eu não Lembrando que eu não sei se chama Bitzel Mas eu vou chamar Pode ser Blitley também Mas eu vou chamar de Bitzel Vem aqui Bitzel Olha só Leak nele Opa, já Já começou mudando meu status Leak Ele vai fazer o que? Nossa Shock Wave Maldito Então esse aqui sabe ataque elétrico Sabe muito bem ainda Boa Minha defesa foi Ele vai me Nesse turno aqui Ele vai me matar Eu tenho certeza Foi como eu imaginei Nem tinha como eu não morrer Eu tenho um Bitzel aqui Eu posso mandar ele Ele tem algum ataque elétrico? Ele tem Flame Charge Tem Charge Thunder Wave Vamos mandar um Thunder Wave Que eu tenho quase certeza Que ele não vai morrer, né? Ele não toma dano elétrico É uma coisa que a gente aprende, né? Lendo os status da batalha Então eu sei que ele não toma dano elétrico Isso é muito bom Ele deve ter habilidade lá Sei lá Eu não lembro agora como chama a habilidade Que você não toma dano elétrico Mas eu acho que vamos numa Ultra Pokébola Vai lá Nossa, caiu na minha cabeça Certinha Pokébola Jogou Ultra Ball Um Dois E nice Boa Vamos dar uma olhada então aqui Nos Pokémons que eu já tenho Vou mostrar pra vocês Não tenho nada muito especial Vou dar uma olhada nos IVs deles também Ó Vamos começar pelo meu Frogadier Vamos ver o IV do Frogadier Mas lembrando que o Frogadier Ele pode ter 0 em tudo Que eu não vou trocar ele É meu com o inicial É especial pra mim Vamos ver lá Temos aqui 53% Com 20 em Speed Legal O ataque dele é 8 Ruim O SP ataque é maior Tudo bem Tudo bem Vamos ver agora Os IVs do Litleu Que eu peguei 51% Tem 28 HP 28 em SP Attack 22 em IVs Não tá aquelas coisas Mas também não tá ruim Vamos ver agora o Blitzleu 59% Já melhorou um pouco E vamos ver o que eu peguei agora 70% Nossa Nice Ah, e é claro Aqui nesse server Eu também tenho o Wondertrade Eu vou mostrar pra vocês Então eu tenho que escrever Barra WT O espaço que tá o Pokémon E o nome dele Blitzleu Vamos ver se é assim Que a gente dá o Wondertrade Aqui Sim Ah, então agora A gente conseguiu Um Gurgas Eu não Gurgas Eu não sei como ele chama Desculpa galera Tá além da minha capacidade Mas eu sei que é O Pokémon que a Equipe Rocket tinha Mas especificamente A Jessie A gente pode lutar Contra esse High Horn aqui Porque a gente tem ataque aquático E vai ser uma luta Que vai dar XP pra mim Dropa Ai, sei lá Eu ganhei um fragmento De Pokémon Não faço ideia Do que é fragmento De Pokémon Mas, ok Cadê esses Littles aqui Eu acho bom capturar Bastante Littles Porque quando eu for fazer O meu Meu time, né Quando eu for cruzar Os Littles Eu preciso ter bastante Opções de Nature Então talvez Capturar bastante Littles Aqui pode ser uma boa ideia Olha que Pokémonzinho lindo No Shaders Ainda fica mais bonito, né Tudo fica mais lindo No Shaders Ah, spawnou Spawnou o Dudo Aqui pra vocês verem Porque eu tô frustrado Com o server Vocês não se assustem Com o Dudo É ele mesmo Ele é uma pessoa boa E tal Opa Vamos vir aqui Contra esse carinha Vamos já mandar Aquele leak Na nuca dele Sai daqui Ah, não Aí paralisou, né Aí fui desleal Fui totalmente desleal Usei mais um leak Se eu usar mais um leak Se eu usar mais um leak Eu acho que eu mato ele Então vamos jogar Uma outra ball direto E torcer pra Dar pra capturar Um Dois Mais um Três Ficou Ficou Boa Tá Agora vamos ver Se a gente acha O Dudo Olha isso Não Olha isso, galera Olha esse Dudo Vocês lembram desse Dudo? O quanto tempo A gente não viu um desse? Faz muito tempo, né Fala se não desanima O cidadão Olha isso, velho Nossa, dá uma tristeza No coração Quando eu vejo um Dudo desse Sempre que o Pixelmon Evoluiu tanto, tá ligado? Vamos tentar Dar uma explorada Melhor no mundo agora Sempre que a gente achar Pocamon de fogo A gente batalha Sempre que a gente Achar Little A gente captura Sempre que a gente achar Quais são os outros pokémons? Ah, Beetsu A gente captura também Então, basicamente Essa vai ser a nossa rotina aqui A gente pode dar um Bubble E torcer pra não matar Essa Little Boa Agora a gente dá um leak Ai, eu acho que ele é normal E fogo Então nunca o leak Vai afetar ele, né Dorem, parabéns Ah, e aí a gente vai descobrindo também A gente não sabe tudo Sobre pokémons A gente vai descobrindo Conforme o tempo, né Tipo, esse aqui Eu achei que ele era só fogo Eu não sabia que ele era normal Então agora eu sei Que ele é normal e fogo Talvez Beleza Mas vamos ver agora Como tá o nosso Little 69% Nice, moleque Esse Little Tá bem, velho Nossa, tá realmente bem 69% É bastante Não sei se vocês viram o detalhe Mas ele tem 31 Em speed E 31 em ataque Ele realmente é muito bom Essa Little Já ficou pro nosso Bridge Com certeza, velho Nice Agora vamos pegar esse aqui Esse aqui não vai morrer Pra um ataque, né Frogadier Dá uma maneirada aí Dá uma segurada Pra ele não morrer Em um ataque só Que a gente ainda precisa dele Agora a gente dá um Bubble Acho que ele não vai morrer No meu Bubble Também parou Nice Agora a gente pode pegar ele Então Nossa, agora anoiteceu Muito rápido Vocês perceberam Que a Luz fez? Fum Tá anoite de novo Não quero nem saber Caralho, moleque Mas beleza Já vamos pegar aqui Mais um Little Beleza Conseguimos Já vamos testar o EV Também FM 63% É uma porcentagem boa Pra um Pokémon capturado Selvagem Só que A gente já tem Um que tem a mais Opa Ali embaixo tem Pra quem me pergunta Como eu mudo de Pokémon Dora Eu não consigo mudar E tal Você aperta ESC Você vem em opções Aí você vem em controles Quando você estiver em controles Você vai descer Modo criativo Modo jogador Journey Map Você vai achar As configurações De Pixelmon Está exatamente aqui Aí você vai olhar Slot anterior Do Pokémon Vou colocar Pra baixo Não Pra cima E Slot anterior Da Party Aqui Aqui tem próximo Slot da Party Pra baixo Concluído Concluído Agora Deixa eu apertar Pra baixo Pra cima Eu vou conseguir Mudar Meus Pokémon Muita gente Pergunta isso Eu achei que era Alguma coisa simples Só que muita gente Não consegue Tipo Nesse server aqui O comando Padrão Ele dá conflito Com o minimapa O que não é legal Opa Será que vai ser Nosso primeiro boss Derrotado Vamos tentar Eu vou começar Com meu Beats O level 16 Pra ver se isso vai influenciar E deixar o boss Um pouco mais Level baixo Não sei se vai ter Alguma coisa a ver Mas se vocês jogam Faz tempo Pixelmon Você sabe que Todo mundo Faz essa estratégia E ninguém sabe Se realmente existe De fato Ah não Deu bug Ah mano Bugou minha batalha Vai se ferrar Beleza Vamos correr pra lá Tá É level 33 Agora sim eu consigo Vou dar shockwave Se ela não me matasse Um hit Eu daria shockwave É isso que eu quis dizer Agora eu vou dar Um shockwave Ele me deu um double kick Que tirou muita vida E eu vou dar Um shockwave Que não paralisou Então Agora É morri mesmo Não tinha o que fazer Vamos usar meu Littlezinho aqui Eu tenho Endeavor Ah eu não tenho Muita ataque ainda Acho que é só Take down Que eu posso usar mesmo Ah acho que Nessa batalha aqui Eu só vou perder galera Eu não tenho muito o que fazer Consegui tirar um pouco de vida Mas acho que eu não consegui Fazer muito mais que isso Ah esse aqui tem firefang Pelo menos Firefang vai ser bom pra gente E ele ataca primeiro Então a gente vai conseguir Atacar de novo Firefang Nossa Boa 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 Agora eu tenho dois Level 21 Que é preocupante Morreu Eu tenho Quick Attack Com esse aqui Se eu tiver Quick Attack Pode ser que eu ganhe Quick Attack Não Segura Frogadier Segura Frogadier Boa Frogadier Carai Ah boa moleque Frogadier Derrotamos o nosso primeiro boss Capturamos bastante pokémons Eu acho que esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Tamo junto É nóis E deixe seu like Se curtiu Falou Tchau Tchau Tchau